Música Antes de mais nada, parabéns por esse momento tão especial na sua vida, na vida dos seus familiares. Agora diga pra nós, o que você pensava quando caminhava na areia, você começou a falar, que texto que estava surgindo naquele momento? Aí aqui eu vou recorrer ao livro. A verdade é assim, quando adolescente, a gente tem aqueles amores platônicos, tem aquelas musas, se ela olhasse pra mim e falasse eu te amo, aí tudo seria bom, né? Daqui posso ver o ar. Vamos usar os recursos, né? Se não... Daqui posso ver o mar e um sem fim de estrelas. Será que ainda vale sonhar em um dia ao lado tê-la? Por mais que não queira pensar, a todo instante penso nela. Aonde quer que eu vá, em qualquer lugar, sempre estarei à procura dela. Hoje, sequer tem lua cheia, ou melhor, não tem luar, e minha solidão é alheia. Caminho sem intenção de chegar, deixo versos tristes e pegadas na areia, que a água logo virá-los apagar. Obrigada. generando ar. me 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 vai me me me